Ensina a musicar comigo O MUTE FUJI Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Mas só pra dar uma empolgadinha nela MUTE FUJI MUTE FUJI O HAYO Que tá difícil desse dia rai Hoje pelo menos não tá chovendo Graças a Deus dias sem chuva são tão bons É isso mesmo senhoras e senhores Estamos novamente no Japão E agora em Hakone Que é a cidade do MUTE FUJI Vamos tentar ver se ele aparece no meio das nuvens Porque dizem que a melhor época Pra ver eles É quando o céu tá aberto E no inverno A gente já tá praticamente no inverno Mas o céu aberto é uma outra conversa A melhor forma de se locomover aqui em Hakone É comprando o Hakone Free Pass Ah é agora que ele vai me fazer Passar vergonha Fala se não foi uma boba mágica Arranjei agora aqui ó 80 doleta em 1 minuto Você compra ele na estação de Odawara Que é até onde a gente consegue chegar Com o Japan Rail Pass E te dá direito a usar todos os transportes Tem um navio pirata É assim mesmo que eles chamam o navio pirata Tem um bondinho e tem todos os ônibus e trens É um pouco caro e por isso E por isso Compensa ficar pelo menos 2 dias Porque o mínimo que vende são 2 dias 2 dias custam 40 mil Que seria mais ou menos 40 dólares E 3 dias 45 Que seria 45 mil Que seria 45 dólares mais ou menos Na conversão de hoje E uma coisa que é legal também é que você tem tempo de dar oportunidade pro céu abrir Porque a gente chegou ontem e tava chovendo Pra caramba Hoje não tá chovendo mas o céu Não tá colaborando então vamos torcer Para que a gente consiga ver o Montefuji Porque a gente veio longe pra ver o Montefuji E eu quero ver o ovo preto Ovo preto Aguardem Segura ai a onda que vocês vão ver o que é o ovo preto E depois de tomarmos o nosso ônibus chegamos a uma casa de chá muito famosa pelos turistas Ela é tão tradicional Tão tradicional Que não tem calefação Tava frio Pensa numa friaca Lascada Não, você não tá pensando o suficiente Não mais Mais um pouco Dá uma olhadinha nas imagens que eu fiz Passando frio Aproveita bem as imagens porque não são muitas Foram custosas mas são muito legais Depois a gente pegou outro ônibus em direção ao barco pirata Encontramos este visual O sol tava aparecendo Mas ele já decidiu desaparecer novamente Mas ele vai voltar Eu tenho certeza que ele vai voltar Tá ficando mais clara a imagem E a gente decidiu escolher esse lugar Para contar um pouquinho sobre o Monte Fuji O Monte Fuji na verdade é um vulcão adormecido há mais de 300 anos Ele é considerado a 35ª maior montanha do mundo E é a maior montanha do Japão Tem quase 4 mil metros de altura Vamos ver se ele aparece ou se ele vai fugir Entendeu? Monte Fuji A piadinha era a dele, tá? Era a dele, era a dele Não fala nada que a piada era a sua Foi ótima piada Tá abrindo o sol? Tá abrindo O sol tá tentando mas o céu tá abrindo Vamos ver E olha quem está querendo dar o ar da sua graça O sol Sim senhoras e senhores O tempo está abrindo E quem sabe a gente consegue ver o Monte Fuji hoje E por falar em ver o Monte Fuji O Monte Fuji é o mais escalado do mundo São mais de 200 mil pessoas por ano E a maioria deles são japoneses Apenas 30% é estrangeiro Isso porque existe um ditado Que todo japonês deve subir ao Monte Fuji Pelo menos uma vez na vida Pra ter benção espiritual e sorte na vida Só que a gente não vai escalar Só ver Será que ver também dá sorte? Espero que sim Pelo menos o tempo tá ajudando agora Tá abrindo Tá abrindo Tá ficando bom bicho Tá ficando bom bicho E uma curiosidade que esse lago Que a gente tá navegando Na verdade ele foi feito pelas erupções Ele não é um lago natural No topo do Monte Fuji Chega aproximadamente no verão De 8 a 18 graus Mas no inverno pode chegar Menos 40 E mesmo no verão A sensação é negativa Por causa do vento A gente ainda não viu o Monte Fuji Mas vamos continuar tentando Em busca do Monte Fuji Fujão Olha essa aí da nota 10 Tentativa número 2 de ver o monte No barco não deu pra ver Agora a gente vai de bondinho Olha o cheio da nota Olha o cheio da nota Que grande presente da nossa amiga Aquecedores de mão O meu veio com defeito Tá esquentando E aí você chacoalha ele Aí ele esquenta um pouquinho Depois você pega na mão e põe no bolso E aí ele começa a esquentar Eu acho que tá pegando calor do corpo do Fê Porque o meu não esquenta O meu tá quebrado Então ele esquenta Me dá o quentinho Eu dou gelado Mas funciona Tá dando certo Demorando um pouquinho Mas tá dando certo Vai Não sei se alguém sabe como funciona Exatamente deixa aí embaixo A gente viu que tem que chacoalhar E pôr no corpo Vamos ver Eu acho que ele pega o calor do corpo Mas o meu Acho que meu corpo Tá meio morto Porque não tá esquentando O do Fê que esquenta Vai tá comigo amor Vamos te fugir Cadê você? Eu vim aqui só Vai amor Te ensina a musiquinha Vai comigo Vamos te fugir Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Vai ser só pra dar uma empolgadinha nela Sim Nós vimos o montinho O montifuji subindo no bondinho Não é aquela vista que você fala Mas nossa Meu Deus do céu Que montifujizaço é esse? Meu Deus Mas é o montifuji É a sombra do montifuji Dá uma olhada aí Muito bem Mas pra ficar bonito Dá uma olhada nesse monte Fugisíssimo Que eu tenho aqui do meu lado Mentira Não é nada não É só pra dizer que é BUM Mas quando a gente tá falando Do montifuji Que é um vulcão Essa é uma área de vulcões E por isso a gente vê Os gases sulfurosos Que tem aquele cheirinho de enxofre Mais conhecido como cheiro de banheiro De pum mesmo É isso É esse o cheiro É o famoso Ovo podre E por falar em ovo podre Aqui tem o ovo de casca preta Sim senhoras e senhores Ovo de casca preta Porque ele É cozido Cozido Na água sulfurosa Então ele fica preto Mas será que é preto por dentro também Vamos ver Vamos buscar um ovo preto Pra ele provar Se ele sobreviver Eu provo também Como assim não? Os dois eu provando Tá doido? Olha que positiva Simbora comprar o ovo preto Ovo preto Ovo preto Ovo preto O poscote de ovo preto Ovo de beleza pra casa Boa ideia né? Ou um gato dentro de um ovo preto Ou então o pai do gato Tem tudo de ovo preto Meu Deus do céu Pode ter um chaveiro Um imã Dá uma ligada nesse imã aqui Meu Deus do céu Vamos ver se a gente acha o ovo pra comprar Porque de souvenir Tem de tudo Achou comprar o imã Estamos aqui numa mesinha Até onde você pôr a casquinha E vamos comer Na verdade não ovo preto Ele se chama Eita nois Que são? Kuro Tamago No bulletin aqui diz Que cada ovo você ganha 7 anos a mais de vida Comprei 5,35 Ou seja Mais um dovo da minha vida Meu Deus Se tiver meio no fim da vida Vem pra cá assim Comer um ovo Pode dar uma reanimada Daquele Tcham na vida Rapaz É quente hein É quente? É bom pra quentar a mão Que tá meio frio lá fora Tá quentinho mesmo Olha como ele é Ele é preto Diz que só pode encontrar Aqui Dá uma pancadinha na mesa Aqui ó Esse vai descascando Por dentro ele é branquinho Nós estávamos lendo aqui Esse ovo é preto Por um encontro de Água geotermal E gases E gases vulcânicos Então Cheira ovo Agora como o enxofre Também cheira ovo Não dá pra dizer Se o ovo cheira do ovo Ou se o cheiro é do enxofre Rapaz Esse Japão Só me dá orgulho Ele mandou o salzinho junto no saquinho Abre ai amor Esse é o meu ovo hein Nossa o ovo que eu mostro a indicação Eu tô vendo Puxa o sal Espera nós É agora E agora? Tem gosto de ovo ou tem gosto de ovo? É o ovo Mas tem um pouquinho mais realçado o sabor dele Pra mim tem gosto de ovo É gostoso Sabe o ovo De galinha caipira Será que é da roça ai Que nem eu? O ovo de galinha caipira Não um pouco mais Sabe assim É gostoso Eu gostei A gente pagou como 505 ovos Vai dar 5 dólares Vai dar uns 20 reais Mas ele vem quentinho Vem com sal E tem uma mesinha pra você comer Recomendado Bem aprovado E nesse friozinho Se pegar o ovo Se ficar quentinho na mão ainda É melhor que o É melhor que o saquinho enquecedor Gente eu não sei se é o ovo Mas Ele deu o ar da graça Monte Fuji senhoras e senhores Sim O tempo abriu e ele apareceu Ah mas foi o Lemur Monte Fuji Eu falei não quero ver não A bicha virou a cabeça desse jeito Como assim? Caraca Eu já tava querendo O Monte Fuji Cadê você? Eu cantei a música Passei vergonha alheia Pra ver O que é a benção do Monte Fuji? Até porque Dizem que dá sorte Vida longa Eu já ganhei 7 anos de vida 10 anos e meio Comendo ovo Comendo ovo Comemos já os 5 na verdade Agora Já tá sobra Tá tipo gato né? É 7 vidas a mais Mas é bonito O bicho é bonito rapaz Dá uma olhada E abriu o tempo Você não tá entendendo Porque todo blog que eu li As pessoas falavam Vai para a RACONI Que vale a pena Mas eu não vi o Monte Fuji O tempo não ajudou Vai que é bonito Mas não deu certo Quem nunca? Chegamos num dia chovendo E olha Come o ovo preto que você vê O Monte Fuji Nem que seja 7 anos depois Que você acrescentou Aí tá com saldo positivo Volta de novo Entendeu? É bonito hein Rapaz E agora nós vamos pegar o ônibus de volta pro hotel Porque a gente já tá cansado Tá um fio lascado E que horas são agora? Será umas 7 horas 7 horas E acabamos mais um vídeo Espero que você tenha curtido esse vídeo Se inscreva no canal Ativa as notificações para os próximos vídeos Curta as redes sociais Facebook e Instagram Deixa o joinha Compartilha com aquele seu amigo Que ia gostar de provar um ovo preto E deixa aí nos comentários Monte Fuji Tchau O que você tá comendo aí amor? Olha Se inventaram uma coisa No Japão Sensação Olha o seu Japão Eu vou falar o seguinte Se acertou na mão Sorvete de kiwi 7-leven Pera aí Dá uma ligada Você quer ir pro Japão Vai no 7-leven E compra isso aqui ó Rapaz Os caras juntaram 20 kiwi Amassaram E congelaram no palito Nossa Um negócio aqui é demais Se você for ler o que vai Vai ser igual o cerveja de manhã Que a gente tomeu no Marrocos Vai vir 500 coisas menos kiwi Mas o sabor realmente é muito bom Ele tá fazendo uma propaganda Que eu fico com vontade de comer Que ele tá assim ó Que sorvete caramba Hummm Hummm Você não deu vontade de comer? Eu fico Olha Se você vem no Japão E não come sorvete de kiwi Você não vem no Japão Eu vou falar logo Não vem no Japão Isso aqui É a maravilha em palito Sorvete de kiwi do Japão Do 7-leven É bom mesmo É bom mesmo Olha O negócio é fora do comum É descomum não Nunca imaginei Um sorvete tão gostoso Sabe quando você vai na praia E você fala pro cara Viu mas faz o suco de kiwi O cara vai lá e capricha assim Você vê que o suco O cara tá batendo o kiwi assim Morrendo lá E fazendo manual O cara fez a mesma coisa no palito Foi feito um a um a mão Não é possível Porque o palito Ju Para de comer meu sorvete menina Caramba Olha Recomendado É bom é bom